no youtube você está no canal frutos do cerrado e plantas medicinais esta edição pessoal estarei mostrando para vocês aqui a planta do cerrado chamada folha de carne é por sorte esta planta aqui pessoal nasceu aqui no meu próprio quintal ela também conhecida como uma variedade de hora por nobres hora por nós hora por nobre né porque ela tem mesmo benefício né nutrientes é porque a planta hora por nobre hora por nós é que as pessoas plantam em casa ela tem os benefícios da carne e essa aqui pessoal no cerrado é conhecida como folha de carne ela utilizada para fazer chá para problemas estomacais né dores de barriga né gases vários problemas aí de estômago mas eu vou falar outra utilidade muito interessante que essa planta que tem pessoal além de servir para um chá que é uma delícia pessoal não é amargoso nem apertento quase não tem sabor mas tem muitos benefícios para a saúde então outro benefício pessoal que esta planta aqui que eu conheço mais como folha de carne outros conhecem como hora por nós ou hora por nobre uma palavra latim né eu não sei nem muito bem dizer porque se eu não vocês vão ver lá não é fácil dizer pessoal mas estarei contente para você aqui um tipo da madeira a casca também ela é médio final né com os mesmos objetivos aí das folhas mas a utilização da folha hoje pessoal que eu estou mostrando para vocês é a utilização dos benefícios aí além da saúde também nutricional pessoal pessoal porque essas folhas aqui são ricas só as folhas verdes elas são ricas em vitaminas A B C e também a vitamina K pessoal quanto é essas vitaminas A aí pessoal elas têm os seus benefícios aí eu não me lembro bem é relacionado aí muitas vezes para pele não se não me engano eu vou deixar na descrição para vocês e a vitamina B e a vitamina C ótima para a questão de gripes e resfriados para o sistema imunológico e a vitamina K pessoal que eu pesquisei ela é ótima para a questão hemorrágica então tá aí pessoal uma planta que ajuda aí para questões de hemorragia que tá o broto aqui da planta aqui da folha de carne eu vou chamar aí de folha de carne então vamos estar pegando aqui algumas folhas pessoal e vou estar preparando e consumindo aí mostrando para vocês quando você for utilizar pessoal folhas verdes para o consumo procura folhas mais jovens pessoal mais macias elas também são ricas em fibras pessoal porque as mais verdes o gosto é mais forte acaba tendo uma seiva mais apertenta pessoal e não é agradável para se mastigar melhor mesmo para achar mas agora folhas mais jovens pessoal quando você for consumir folhas verdes consuma folhas mais jovens como está preparado para vocês pessoal e dizendo aí o sabor pessoal primeiramente nós vamos lavar as questões de higienização enquanto eu vou lavar também estarei lavando aqui pessoal um pouco de arroz que eu vou estar aqui mostrando aqui para vocês vamos ver também se eu sei como que é só eu estarei mostrando para vocês aí o certo e aí pessoal eu coloquei o fogo aqui na panelinha aqui vou colocar aqui um pouquinho de óleo um pouquinho mesmo está aí passando o arroz enquanto o óleo esquenta aí rapidinho eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui essas folhas pessoal e a forma que eu estarei utilizando elas ali na alimentação vou colocar poucas coisas pessoal porque eu tenho criança em casa aqui pessoal e o arroz aqui é bem pouquinho que a gente faz aqui no caso porque minha esposa não consome arroz está evitando o pessoal de emagrecimento e falando emagrecimento essa folha aqui pessoal ela também ajuda no emagrecimento aqui também ela pode ser picadinha utilizada em salada e da forma que está aqui pessoal pode ser também consumida em natura vou mastigar isso aqui e dizer para vocês o sabor olha só isso aqui não tem sabor amargo é quase não é a pertença levemente bem levemente picante não é assim adocicado lembra pessoal você que já provou folha de manga jovem folha de manga lembrando que a folha de manga jovem também como esteve pessoal desde que consumiu em pequena quantidade então o sabor é que lembra a folha de manga bem jovem então não é um sabor ruim não tem sabor forte lembra o sabor de uma fruta verde também lembra o sabor da goiaba verde pessoal mas a diferença do sabor da goiaba verde dessa folha aqui porque a goiaba verde é bem mais apertenta e isso aqui ela é bem levemente apertenta quase não apertenta a mesma seiva mesmo de folha então vou estar mostrando para vocês como estarei preparando olha só para começar a quantidade de sal bem simbólico também sal não é uma alimentação de consumir em grande quantidade em grande quantidade sal também ali é bastante inflamatório pois aí muito rica em fibras também então vou misturar um pouquinho aqui e agora eu vou acrescentar aqui para estar misturando o arroz quando o homem está na cozinha pessoal já sabe né então é tudo excessivo acontecer mas vamos ver o que é que vai acontecer isso né vamos conseguir cozinhar este arroz folhas de carne pessoal por enquanto ainda não vou colocar isso aí ela é muito nutritiva possui alguns dos benefícios que a carne possui pessoal que é conter ferro então para quem é vegetariano aí que é o vegano né que não consome carne vermelha então tá aí uma dica né o carne de forma alguma então tá aí uma dica consumir aí a folha de carne então quanto isso roda a vinheta e continuando aqui o nosso vídeo pessoal olha só agora que o arroz já está fervendo que que eu vou ficar mais um pouquinho de sal pessoal porque a comida não fica um pouco sem graça bem pouquinho é só ficadinha de sal ó eu já coloquei agora eu vou estar misturando aqui pessoal lembrando que o fiqui é uma fonte de muitas vitaminas pessoal possui proteínas pessoal aí que é mesmo é nutriente da carne é o piqui pessoal é rico em vitaminas a b e c é o piqui também é rico em carboidratos ferro magnésio sódio é é ótimo é um anti-inflamatório é ótimo para a saúde da visão pessoal muito bom aí para a saúde dos sois e previnha aí colesterol pessoal e muitos benefícios para a saúde aí que vocês podem acompanhar um dos meus vídeos aí no canal do youtube que eu já tenho postado aí acerca dos benefícios do piqui o fruto da saúde dos óleos meus amigos agora que já está fervendo é hora de acrescentar aqui a folha pessoal olha só a folha aqui do nosso vou tentar colocar aqui de uma certa forma a folha aqui do nosso então pessoal eu achei melhor colocar aqui desta forma aqui só tampar aguardando a cozinha olha só como está ficando pessoal aí só esperando é só pessoal como está ficando aí quase pronto só esperar secar colocar para acrescentar um pouquinho de água mais vai mostrar para vocês aqui pessoal olha só para complementar aqui vocês não imaginam que é isso aqui pessoal polpa de fruto do cerrado aqui o nosso cupuaçu do cerrado pessoal o que cupuaçu do cerrado ou seja a mangaba pessoal aqui uma linda polpa de mangaba tem um sabor que lembra pessoal aí o sabor do cupuaçu lá do pará pessoal aqui é maravilhoso e rico em ferro e muitas vitaminas então vamos prosseguindo e prontinho pessoal então chegou o grande momento chegou a hora boa olha só o tipo ficou arrozinho nosso aí pessoal ele ficou aqui bem bem macio né esse próximo aqui arroz um pouco papa né mas é que é o jacuzinha ficou por conta dos homens né e o meu filho né ficamos aí encarregado aí então aqui está a folha ó folhinha de carne provar aqui eu dei para vocês porque depois que ela cozinha assim os nutrientes passaram para o arroz e ela não tem mais gosto de nada pessoal só ficou gostando da fibra aí isso aí é isso aí você consumir a folha mesmo sem gosto pessoal ela possui fibra sem ajuda para a digestão vou experimentar o arroz agora pessoal vou dizer que o arroz está com gostinho do piqui e nem um gostinho da folha ou seja apenas os nutrientes da folha de carne passou para o arroz e para o arroz muito saboroso olha só o piqui pessoal aqui é o fruto da saúde dos olhos cozido aqui dentro do arroz vou dizer o sabor humm pessoal mas como esse piqui tá saboroso um docinho pessoal aí ó chega a lembrar até o gostinho assim do muricy pessoal bem saboroso bem madurinho nem cozidinho aqui temos aqui temos aqui uma carinha de frango aqui pessoal também para completar aí um franguinho caipira olha só humm como que tá saboroso olha só pessoal como ficou nosso arroz humm humm delicioso mesmo pessoal então pessoal pode usar aí sem medo aí folha de carne aí ó em pouca quantidade pessoal não exagere aí para que senão pode dar gosto né você usando aí umas 5 6 folhas aí no cozido aí no arroz você não vai ter sabor nenhum é a mesma quantidade que eu uso assim para fazer um cházinho aí para uma única pessoa é são poucas folhas aí usando com moderação e agora fechando com chave de ouro aqui nosso suquinho de mangaba aí pessoal bate no liquidificador humm é de fazer bigodinho pessoal olha só como fica o nosso suquinho de mangaba aí tem aqui aí aí o fruto aí que combate pessoal ansiedade pessoal e o estresse como que não bate pessoal um saborzinho cremoso e adocicado isso aqui humm nossa pessoal mas que combinação aí do cerrado pessoal suquinho de mangaba do cerrado folha de carne do cerrado aí pessoal aí fica em vitamina k e combate previne aí a hemorragia aí ó e o piquezinho aí pessoal aí ó fruto e combate colesterol e também da saúde dos olhos pessoal então deixe seu like se você gostou do vídeo vai desculpando aí que o vídeo ficou longo pessoal e até a próxima muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Obrigado.